Fala galera, aqui é o Fabio Fox Convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona Joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo Make the ground shake Tchau 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 Uma hipótese temprana declarava que o paisagem mental do plano astral é subjetivo Não é o caso, é um lugar real, não uma construção mental Outra O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que é?